E ae... Daniel... Não, mentira, gente. Tô copiando o Monark. Daniel trazendo mais um vídeo. Craft? Que isso, cara? Minha casa? Calma aí, gente, que tá pedindo bateria aqui. No meu computador. Caraca, velho! Como vocês podem ver, eu já achei diamante. Meu Deus! Vou tentar... Fiquei pra casa. Não! Desquerido. Vou te matar, parceiro. Desculpa se tá aí, voz. Ó, como é que eu me espalho de radiante. Tá aqui! Morra! Calma aí, gente, que eu vou colocar aqui, senão o vídeo não chega até o final hoje. Desculpa aí, pessoal! Ih, Daniel explodiu. Caralho! Para, Gerode! Eu tenho que voltar rápido aqui pra pegar os meus itens, senão vai dar ruim pra mim. Pra mim, vai dar ruim pra mim. Isso é um bom... Uh, caraca, velho! Eu não queria que isso tivesse acontecido. Que merda, cara! Olha a minha casa! Cara, a casa que eu tinha... Nem deu tempo de mostrar os arranjos que eu fiz nela pra vocês. Sabe? A única coisa que sobrou foi o portal lá em cima e ela tá queimando até agora. E eu achei... Muito... Vocês não tem noção de quanto ouro eu achei. Dentro da minha fornalha do meu... Fornalha foi sinistro. Dentro da minha fornalha do meu baú tem. Tá o ouro. Cadê minha épica... Cadê minha épicadeta? Cadê? Tá aqui. Cara, já ia perder a picareta. Tava parando o vídeo por aqui, galera. Caraca, cara. Que... Porra, sou muito burro, cara. Brin... Que... Que merda, parceiro. Tu parla de guitarra, parceiro! Porra, parceiro. Tava fazendo uma casa na moral. Vem uma porra e queima minha casa. É. Cadê maiouro? Deve estar no bol... Ali. Não. Quero o meu ouro, cara. Tá ali. Oh, coisa bonita. Oh, coisa bonita. Oh, meu ouro. É meu ouro. É. Cara, tava com... Porra, maluco. Paz de gritar fora. Então, aqui... Eu quero... Arranjar minha casa, então... O vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, clique em gostei. Se gostaram muito do vídeo, favoritem. Que isso vai ajudar. Droga! Para de queimar! Ai! Merda! Gente, o vídeo vai ficar por aqui. Tô indo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.